E vamos de lançamento, Natura? Hoje nós vamos falar de Luna Coragem. E só um detalhezinho importante. A Natura teve dois lançamentos muito próximos, tá? Ela teve o Luna Confiante e o Luna Coragem, tá? Então olha pra vocês verem, são da mesma linha e os frascos são bem parecidos, tá? Assim, o formato é igual, é claro, mas eu digo assim, as cores. Só que esse aqui, ó, tende mais pra um tomzinho de vermelho, que é o que nós vamos falar sobre ele hoje, tá? Esse aqui já tende mais pra um tomzinho de vinho e eu gosto mais desse vermelho aqui mais chegado pro vinho, mais escuro, mais fechado, do que esse aqui mais aberto. Mas hoje o tema é sobre ele. Luna Confiante. Ai, deixa eu ver. Não, Coragem. Gente, olha só. Os dois perfumes sendo lançados num período muito próximo fez até com que eu tivesse confusão na hora de preparar o material. Chamando um de confiante, o outro de Coragem e vice-versa. Mas vamos focar aqui. Esse aqui é o Coragem. Eu já falei sobre o Confiante, tá? Inclusive vou deixar o link aqui embaixo do vídeo pra vocês assistirem. Diga-se de passagem, o Confiante, é eu, Confiante. O Confiante se tornou um queridinho pra mim, tá? Amor da minha vida. Então esse aqui, sinceramente, é totalmente a minha vibe sensacional, maravilhoso. Esse aqui nós vamos falar da grandeza do perfume em si. Porque esse aqui não me apaixonou, tá? Esse aqui não é tanto a minha vibe. Pelo menos nas primeiras impressões, tá bom? Nos primeiros contatos que eu tive com ele. Mas perfume é isso. Perfume a gente sente, depois a gente se apaixona e a gente desapaixona. E é assim. Vamos falar sobre ele aqui. As embalagens, diga-se de passagem, são lindas, tá? Eu amo essas embalagenzinhas da linha Luna, tá? Que são um degradê, ok? Vidrinho aqui embaixo de transparente, pra corzinha vermelha. E aqui ele é como se fosse emborrachado, gente. Esse vidrinho, esse frasco é lindo. A caixinha, muito bem protegida, né? Pra quem guarda o seu perfume aqui, pra ficar mais protegido. Quem usa ele logo de uma vez, ah, vou usar até acabar o frasco. Tranquilo, você pode tirar tranquilo da caixinha. Deixa ele lá no seu guarda-roupa e tudo mais, só não deixa no banheiro, tá? Mas deixa no seu guarda-roupa, ou deixa lá, enfim, no seu móvel. Mas pra quem tem várias opções e não vai esgotar ele tão rápido, pra você conservar mais, pra você conservar melhor o seu perfume, é melhor você deixar ele dentro da caixinha. Livre do calor, da umidade, da luz, tá? Então pra você conservar o seu perfume melhor, o ideal é isso. E toda linha tem essa caixinha dupla, tá bom? Que eu dobro a pontinha pra cá, pra ficar só o recipientezinho, ok? Então, vamos ao que interessa, vamos falar sobre essa fragrância maravilhosa. Toda linha luna é uma linha de chipres, que tem aquela construção de... É uma saída fresca, uma saída cítrica, um corpo floral frutal, e um fundo de patrulha, um músculo de carvalho. Então, toda a linha luna, ela tem um patrulha de fundo. Agora, essa aqui, ela tem uma inspiração diferente no seu corpo floral. Ela tem uma flor chamada proteia. Eu vou deixar pra vocês bem aqui essa flor, tá bom? Essa flor chamada proteia é uma flor bem grande, meio exuberante, meio até... Parece até aquelas flores que a gente vê em desenhos, em filmes, que são carnívoras e que vão comer o restante da humanidade. Ela é bem grandona, assim, sabe? Mas o que ela tem de grande, ela também tem de forte, tá bom? Ela tem de coragem, tá? De resistência. Então, ela é uma flor inspiradora. Eu não sei se a Natura colocou uma grande quantidade da fragrância, tá bom? Ou se foi só a inspiração. Eu acredito que foi muito mais a inspiração de como é essa flor do que da essência mesmo dessa nota. Com certeza, teve que colocar um pouquinho dessa nota, mas ela não foi, assim, a estrela dessa fragrância, tá? Essa flor, ela é forte da seguinte maneira. Você cortando o caule. Tudo isso de pesquisas, tá? Infelizmente, eu não tive contato pessoal com essa flor, tá bom? Pra poder sentir a fragrância. Então, de pesquisas, posso lhe informar que essa flor sendo cortada e colocada num vaso, num copo com água, ela dura semanas. Intata. Linda. Do mesmo jeito que ela está. Outra coisa. Ela tem uma resistência tão grande que tem alguns tipos de proteias que pra extrair a semente dela só é possível queimando essa flor. Pra você ver a resistência dessa grande flor chamada proteia. Enfim, e ela é... Ela deveria ser a protagonista dessa flor. Agora, como nós... Hum, que delícia. Como ela tem... Como ela não é muito conhecida, como ela não é muito... Ela não faz parte, né? Da nossa rotina. Nós não temos grande acesso a ela. Ela também não é muito conhecida. As notas, por exemplo. Ah, ela aparece com isso. Ela aparece com aquilo outro. Ela é um floral doce. Ela é um floral... É... A jasminado. Enfim. A gente não conhece muito bem as características dessa flor. Mas vamos falar, então, de todas as notas até chegar sobre ela, tá? A saída dessa flor, ela tem a pimenta rosa e tem a bergamota. Então, nós temos aqui uma saída cítrica, como deveria ser um chipre. E nós temos essa especiariazinha, que é a pimenta rosa. Aqui ela tá no seu dulçor, tá bom? Ela tá picante, mas ela está no seu dulçor. E ela, logo em seguida, entrega as flores que ela tem. Que, além da proteia, que foi essa que nós acabamos de falar, nós temos também as flores, que são jasmin, e a rosa damascena. A rosa damascena, ela é diferente da rosa, que nós conhecemos que é a rosa rosa, né? Que tem várias cores, mas que é aquela rosa maiorzinha. A damascena já é menorzinha. E... A... O cheiro dela é diferenciado também, tá? É um cheirinho mais leve. Nós temos as flores, que são mais conhecidas. O jasmin e a rosa damascena. Nós temos aqui o que sobra de fragrância, né? Dessas flores, é o que nós temos da proteia. É como se fosse assim. Ah, esse perfume tem um cheirinho tropical. O que é o tropical? Nós não sabemos, mas a gente consegue identificar um cheirinho de abacaxi, um cheirinho de tangerina. São frutas que nós conhecemos muito bem. Nós também conhecemos o cheiro da rosa. Muitos de vocês já conhecem o cheiro do jasmin. Isso, cheiros isolados, tá bom? E o conjunto deles dá uma característica. Então, assim, se a gente tem a proteia, o jasmin e a rosa damascena, eu já conheço o cheirinho da rosa damascena. Já conheço o cheirinho da rosa? O que sobra só pode ser a proteia. Então, ela tem um cheirinho meio adocicado. E tem um pouquinho de atalcado. Se esse atalcado não é de outra flor, né? Não é da violeta, não é de uma outra flor, não é do jasmin, não é da rosa, só pode ser da proteia. Então, eu acredito que ela tem esse cheirinho mais adocicadinho e mais atalcadinho, tá? E de fundo, nós temos aqui o astro, que é o patchouli. Só que até esse astro, ele está um pouquinho mais discreto. E nós temos ele juntamente com a baunilha, a copaíba, o âmbar e o musk. Mas é assim, ó. A baunilha dá esse adocicado. A copaíba, ela tem um cheirinho meio aromático, meio balsâmico e meio amadeirado. Então, a gente tem os dois extremos. Nós temos a pimenta rosa na saída e nós temos a copaíba no fundo, dando esse cheirinho meio aromático e balsâmico, certo? Isso se juntou com o âmbar e a baunilha, que são adocicados, e o musk, que é aquela notinha de conforto que nós temos. Todas essas características juntas e reunidas compõem o nosso Luna Coragem. Só que assim, vamos falar da fixação, projeção, enfim, talcado nele. Ele realmente é talcadinho, tá? Bem mais, bem mais do que o confiante. O confiante não é nada talcadinho, e ele já é. Então, nós temos aqui um perfume talcadinho, que eu diria que é um 3 no quesito talcado, tá? De 1 a 10, ele é um 3 no quesito talcado. Nós temos uma doçura, que é um 3 também, tá? Porque ele não é muito doce. Nós temos aqui o âmbar e a baunilha, que deixam ele um pouquinho mais doce, até a proteia, que deixa ele docinho, mas ele é um docinho mais suave. Então, ele não chega a ser tão doce, tá bom? Ele não vai incomodar por essa doçura dele. Então, nós temos aqui um 3 também de doçura. Nós temos uma fixação. Esse aqui já fixou menos na minha pele. O confiante, infelizmente, vou ter que ficar comparando, né, os dois. Desculpa a coragem, mas eu vou ter que te comparar um pouquinho com o confiante. Enfim, o confiante, ele foi uma bomba na minha pele. Ele ficou, ainda bem, porque ele foi meu queridinho, e ele ficou muito, tá? Na minha pele. Esse aqui já não. Esse aqui, eu diria, que ele ficou na minha pele entre 4 e 6 horas. Na caixinha, aqui já diz que ele é um floral moderado, tá vendo? E, realmente, ele ficou um floral moderado na minha pele. Assim, de 4 a 6 horas, não ficou muito. Então, quesito fixação, de 4 a 6. Quesito projeção, cerca de meia hora, foi o que ele projetou na minha pele. Então, assim, ele não foi o amor da minha vida, tá? É, realmente, ele não é assim, esse, essa explosão toda, mas ele é muito gostoso. Eu diria que ele é mais dia, ele é mais, é, versátil, ele, é mais delicado, ele é mais menininha, ele tem uma doçura mais, achicletadinha, sabe? Então, ele tem uma doçura mais dia, entendeu? Não é aquela doçura mais forte, mais adulta, que é mais pra noite. Então, ele é mais versátil, mais usável, você consegue usar ele durante o dia, pra trabalhar, pra dar uma saída durante o dia. Então, ele é mais usável, o confiante, ele já é mais noturno, mais pesado, tá? Mais amadeirado. E esse aqui, apesar de ter a Copaíba, que é meio amadeirado, mas ele também é aromático e balsâmico, então acaba dando uma quebrada. Muito, muito bom. Essa inspiração, foi mais na força, ou, a coragem, inspiradora, dessa flor. Nós temos também o Luna Força, tá? Então, nós temos o Luna Força, o Luna Confiante, o Luna Coragem. Então, assim, esses nomes estão muito pertos, mas as fragrâncias não são, assim, tão parecidas uma com a outra. Esse aqui, ele não tem muito, eu acredito, ele não tem muito do tradicional. Eu achei ele o mais frentinho da turma, tá? Ele não se parece muito com o Confiante, não se parece muito com o Radiante, não se parece muito... Ele vai mais para o Força, do que para os outros Lunas, tá? Então, fica aqui uma dica de um perfume muito gostoso, muito agradável, que não foi o amor da minha vida, mas que é um perfume muito bom da Dona Natura, viu? Então, Luna Confiante. Música